Fala galera, Game pra PC na área trazendo mais um vídeo pra vocês e hoje dando continuidade na nossa série de Midnight Club 3 The Breach Remix Manos, estamos aqui na garagem novamente, vídeo passado a gente tava começando o Spyder e pra nossa alegria liberou a performance level 3 para veículos desse porte aqui que são nível 3 E só um pneuzinho level 3 custa 10 mil um jogo de pneu, mas baratinho né, ele vai aumentar talvez 62,5, vai pra 65,8 Olha ali, tu vê a barra de força total de classe C, já tá quase toda no talo, top speed quase toda no talo, ele passa um pouco do limite parece E cara, é interessante, a gente vai reparar nesse lance né, que as classes eles tem um limite E o Skyline ele basicamente, ele pega esse limite quase total né, isso é muito louco Bom, gastamos a graninha 10 mil, manos, vou lembrando vocês pra dar uma passada na descrição do vídeo onde tem as minhas redes sociais E onde a gente faz lives na Twitch, tá tudo aí na descrição E manos, vamos lá então, o foco de hoje é terminar o Spyder e terminar o Roy É uma Another Edge Racer, essa Another Edge Racer, ela é bem curtinha, pelo que deu pra ver no vídeo passado, sem querer eu entrei ali né Então vamos lá, eita, tô indo no cara errado Bora velho, mas esse lance de ficar piscando na tela me buga, porque eu acho que é outro que tá piscando Ó, antigamente eu via melhor Ficando foda velho Deixa eu aumentar o grau do óculos aqui Não cara, não é óculos de grau, não é não Aqui é um óculos pra proteger das telas de LCD Sim, tem a opção de tu mexer na tela pra ter aquela visão noturna que fala Olha a luz noturna, a tela fica meio amarelada, acho muito feco lá velho Aí eu prefiro usar o óculos Óculos é mais E o óculos também deixa o cara mais sexy né Valeu Não é tão legal sem óculos, ó, sem óculos e com óculos Ah bicho, não tem cara Tô te falando velho O óculos além de proteger, deixa o cara mais gatão E é baratinho, é baratinho É cento e pouco Parcela em dez vezes aí, ó Vixe É o famoso óculos gamer Óculos gamer, cara Literalmente E bom, vamos lá focar na corrida aqui Se não focar Tá ruim Bom, a diabla ela já se deu mal Agora eu acredito que vai ficar muito bom a performance em curva do carro Já é boa pra caramba né O escalera é bem equilibrado Pra mim, pelo menos pelas barras de força ele é bem equilibrado Faz dele ser um ótimo carro nesse jogo Beleza Aí sim velho, ganhamos Easymente Falei que era bem curta essa corrida aqui 47 segundos E ainda não vendi carros que eu tenho pra vender Eu até acho que nesse vídeo aqui Eu vou fazer a boa e vender esses carros Talvez Ou não, eu faço no próximo vídeo Daí de fato a gente vai começar a entrar com os classe A A F-355 O Zonal vai entrar em jogo Mas na verdade Na verdade ainda não liberou classe A Então tem classe A que eu tenho que ver Qual é que são o remix pra gente poder pegar E basicamente agora é só É, tem a Diablo lá Mas tá tranquilo Tranquilo e favorável Talvez Vamos ver Nossa Pô, circuitão grande hein Interessante 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 Eu devia ter bolado essa ideia antes Cara, de Nossa senhora De Fazer dois Street Racers Dessa forma Mas basicamente Os Street Racers Tavam andando um tempo bom né Um só Eu acho Talvez Caralho Estão dando Estão dando a chance Pra gente hein Basicamente Eu tô dando a chance Pros cara né Deus do livre Deus do livre cara Que isso Que coisa feia É mano Vídeos a mais E gravar vídeos a mais E gravar vídeos cara Tem Então eu vi Então eu vi gente reclamando Que não curte Assistir conteúdo de live Aí também Só que Cara Eu sei que Com certeza Depois que a série Do Midnight Club 3 Acabar Meu canal vai morrer De novo né Mas A fluidez Não vai parar Vamos tentar Eu vou tentar Conter Essa leve Morte do canal Sem Sem o Midnight Club 3 No caso Com o conteúdo de live Que eu vou tentar editar Bem da hora Pá Lógico Essa é uma edição simples Eu não manjo De editar Daquele jeito Engraçadão Pá Então Vamos ver Aqui mano Assim É O complicado Do criador De conteúdo É O que Agradar a plataforma Postando o que ela Quer que tu poste Sem educar uma coisa Que eu não faço E agradar a galera Também Que tá querendo uma coisa É muito Muito complicado Tipo É Eu não quero focar Só em Midnight Club 3 Porque se não Eu vou enjoar Da outra vez Que eu tava postando Direto lá Uns Quatro anos atrás Sei que eu tinha Terminado a série E depois eu comecei A fazer Vídeo de tunagem Vendo Eu me enjoei Do Midnight Cara Eu me enjoei muito Assim sabe Aí é tenso Por isso que eu não Eu não curto focar Em um jogo só Pra não matar A minha vontade De jogar ele mesmo Esse detalhe Aí velho Então É É complicado O cara Conseguir agarrar Todo mundo Não tem como É impossível Então Vambora Vamos nessa E Vamos ver O que vai acontecer Bom Vencemos O Spider Até que Cara Essas duas corridas De Spider Elas foram grandes Cara Essa daqui No caso Porque a outra Já foi mais tranquilamente Vamos lá Deixa eu ver aqui Foi pra 74% Inclusive Vamos lá Pro Roy Roy vai estar De Viper GTSR Se eu não me engano São três corridas São três corridas Também Ainda bem né Então tá louco E daqui Pra frente Terminando Roy Vai vir Só classe A Contra Só classe A Bolado Finalmente né Tamo Nelson Eita Tô dando uma volta Inteira Só pra chegar Aqui No 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 Roy Que viagem é Chego Chego chegando Chego chegando Chego chegando Cara Isso é Pô Vai tirando A gente é brabo Cara Esquiline Esquiline Cara Vamos lá Três corridinhas Vamos ver Vamos ver como é Que vai ser O Viper Do Roy Já é Um nível Acima né As shoppers Elas Elas são Fortes Também As classes B Inclusive Mas aqui It's Caraca Essa F355 Ficou brilho Tá amarela hein Top Tem a vermelhinha Não É mesmo Aro Inclusive Porra F355 Caramba Elevou o nível Porque no Roy Vem só Diablo Contra E tá vindo F355 Em peso É Digamos que F355 É mais forte Que a Diablo Ela Em nível De comparação Ela é Ela é Tipo Um Salen S7 Cara Em questão De performance Pra Pra Ficar mais Explícito A ideia Literalmente A F355 Ela Ela A Diablo Ela A Murcélago E o Salen S7 Tem um nível De performance Muito parecidos A nível De comparação Também Então São carros Eles Eles Na classe A Eles Estão Em nível Médio Eu tenho Os Haig Que daí Apagando Zonda F1 Fort 12 Tem o Salen S7 F355 Murcélago A McLaren A SLR McLaren Eu não lembro muito bem Como é a performance Dela Mas é uma performance Forte pra caramba Também Ela fica Eu acho que A SLR McLaren Ela fica O nível acima Do Salen S7 Talvez Ou talvez O mesmo nível Eu não sei Mas é É que a SLR McLaren Nesse jogo aqui Eu não curto muito usar Nossa Que jeito que eu fiz isso Caraca O cara fica Comentando Aí Perde a corrida Tá bem no final Joga Se recuperar Você é ser lindo Mas como tá No final Não vai dar Não dá nem Terceiro Que ré Mané Que que eu tava Na cabeça É que eu fico Comentando Aí eu as vezes Eu foco Tanto em comentar Que eu Meio que Não consigo Correr direito Sabe É isso que acontece Foco muito em comentar É nisso Que a coelha Tava bem controlada Esse cara Ele dando conta De boa Aqui Pacuzão Esse cara Ele pega 225 milhas Basicamente 220 Mais ou menos Peraí Entre 215 E 220 Né Dá uns 218 milhas Dá muito Véi Eu não me engano Eu não me engano O Cien Ele não Ele pega Essa mesma É o mesmo nível De performance Do Cien Esse papo O Cien Na verdade Acho que ele tem Mais aceleração Ele tem 50 De aceleração O mínimo Dos classe A É 50 É um patamar Assim Dos classe B Aceleração Conta muito É demais Por isso que Esse cara Ele é bom Porque ele tem 42 de aceleração É muito Esse nível De classe Vamos lá Que agora Eu não errei O caminho Pelo menos Ia tentar Arrampar ali Mas Deixa quieto Evitar a fadiga Evitar a fadiga Porra cara Que sacanagem Se lancei Eu trouxe Achei que as coisas Do Spader Não são mais curtas Vamos pra próxima Caraca Agora que eu vi Mano 6.500 A grana Tá aumentando Agora Literalmente Tava basicamente Travado E rincomiu Né Agora Tá aumentando Pra 6.500 Segundo a corrida Do Ori E dia grande Também E agora Tem uma Méscla De Viper F-355 Diablo Interessante Muito interessante Tô de boê Mano Não some Não some não Hein É um É um Carvalho Dos cara Assumido Também Né Estou de Glaciar Então Nível É Nível É Nível Para o cara Tentar pegar Na moral Assim Digamos que o jogo Está no Hard Agora A corrida Ai Essa Coelha Ah Essa Coelha Aqui é outra Tô Só no Cheirinho Eu passo Ele passa Tá bom O bagulho Aqui Né Às vezes É estranho Tu quer tentar Mover o carro No ar E o jogo Não deixa Ele trava Teu carro Parece que tem Um delay Sabe Caralho Essa corrida Foi massa Pra cacete Foi pau A pau O negócio E de cara Mesmo Vamos lá Cara Última Corridinha Do Roy 6 e 500 Hein 6 e 500 Esse é o Segundo vídeo Da remessa De 5 Ai cara Assim cara É interessante A ideia De De pegar Conteúdo de live Que eu vou Eu vou tentar Postar até No fim de semana Agora Os vídeos de Forza Basicamente Eu não tô mais Fazendo O sazonal Do Forza Eu não tô mais Fazendo Na quinta Tava fazendo Na quinta Agora eu vou Deixar pro fim De semana Então Aí Eu acho Que basicamente Não vai ter vídeo De Forza Mas eu quero Quando eu lançar A DLC Que vai lançar No fim Desse mês De março Quero Ver se eu posto No canal Ver se eu gravo A DLC Dos Ores Vou começar A postar No canal O vídeo De sazonal Acho que não É tão interessante Assim Não É uma parada Semanal E tal Mais pra testar Mesmo Feed Também É uma merda O back Dos vídeos A galera Não gostou Mesmo Canal Pra Forza Uma negação Sempre foi Na verdade Tive uma época Que até Talvez Tenha me iludido Mais Aí eu já falei Já pensei Ah não Vai dar certo Caraca Perder essa corrida Aqui é sacanagem Porra mano Pensou O cara Perde a corrida Caraca Bicho Maluco Vencemos Os veículos Classe A Se eu não estiver Enganado Eles liberam No quinto Street Racer Daqui Mas que é pra Começar a liberar Performance máxima Pra classe B Também Se eu não me engano A classe B Só tá na level 1 Então logo logo É pra liberar Performance level 2 Pra classe B Enganado Ó 136% Com 443 mil De grana Já deu pra recuperar E assim A grana agora É tudo acima de 5 mil Né Então Se você tiver aquela ideia De De terminar As paradas primeiro Pra depois fazer O club race De classe A Vai ficar interessante Que vai dar mais dinheiro ainda Só que deu uma grana Que meio que Né É mais ou menos E mano O próximo vídeo A gente começa de fato No Caesar O Caesar vai aparecer Duas vezes aqui E daqui em diante É só classe A Agora O Scalene vai pra fita A pena né Mas Mano Se tudo que é bom Dura pouco né Fazer o que E vou ficando por aqui Esperamos que vocês tenham gostado Beleza Falou E até mais